É isso aí, cheguei em Rio Claro, vamos ter de folga, né, velho? Se não tem dinheiro no mundo, o que pague? Vou até mostrar pra vocês o que é. Vamos nessa aí, velho. Não sei por aqui. O que está? É mulher, velho, é mulher. Eu amo essa mulher de paixão. Cara, velho, isso aí não tem dinheiro de um mundo que pague. Vai ir pra folga, né, bicho? Vai dar pra ir ver no armário, hein? E aquele aqui? Vai dar pra folga. Bora lá, essa mulher tá aí, tá aí pra folga, né, velho? E aí, amor? Ai, como você tem que ir? Travando o vidinho, eu falei assim que é a coisa melhor no meu mundo. Sair do trabalho, vir pra folga e ver você. Beijinho? Aí, vambora.